Aqui quem fala Dark Magistria com mais um vídeo de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Hoje eu vou pegar o Gohan Definitivo contra Cell O nosso arco inimigo favorito Contra Gohan Vamos dizer porque ele é favorito Deixa eu ver Perfect Forma Deixa eu ver aqui Um cenário bacana Casa do Kami Casa do Kami é bacana pra gente lotar aí E vamos lá A respeito de vídeos Eu vou tá fazendo bem poucos Porque eu tô trabalhando Então só de quinta-feira mesmo que eu tenho minha folga Ai que droga Porra Ah que bosta É muito feio Isso é louco Um momento Não Lou? Lou? I'll make you pay Caralho, meu Ó, agora é Toma, seu inseto Palmo no culo Chupa tudo, seu boiola É É isso aí, espero que vocês tenham gostado aí do Dessa luta aí Gohan versus Cell aí